12 metros. Este é o tamanho da fogueira que já está pronta para mais uma grande festa de São Pedro. Festa esta movida pela fé e agradecimento de uma família. E quando um deles começa a falar um pouco sobre esta fé, a emoção toma conta. Ao meu lado, José e Valtinho. Nós vamos falar da tradicional festa de São Pedro, não é isso José? Fala pra gente um pouquinho da história do surgimento dessa festa. Essa festa faz anos, não é nem meu tempo, né? Meus avós, meus avós, mãe do meu pai, como devotos de São Pedro. Tudo começou lá numa fazenda vizinha aqui, que hoje nem existe mais. Meu pai, religioso que era... Estou vendo que está para emocionar contar um pouco dessa história, não é José? Às vezes perde até a voz mesmo. É verdade. Trouxe isso consigo, né? Meu pai, como promessa. E promessa atrás de promessa. É difícil estar dando para ver a emoção dele. É muito grande, né Valtinho? Que é a tradição em família e foram muitas graças recebidas, não é mesmo? Graças a Deus. Aqui, graças a Deus. Hoje não tem essas doenças com a família, graças a Deus. Nunca teve mais, né? Há muitos anos que tinha na família. Ultimamente, no meu tempo, nunca mais eu vivo. E aí, hoje em dia, vocês mantêm aí a tradicional festa justamente em agradecimento por tanta graça na família inteira? Isso. Nós precisamos. Quantas as pestes ruins que nós temos, né? Verdade. E agora a festa teve mudanças, né? Depois de vários tempos. A família continua atuante. Vem a família inteira. Inclusive, agora a comunidade também participa. Isso. Porque antigamente tinha a igreja aqui, lá no alto do Morro, do Cruzeiro. Agora mudou a igreja para aqui. A família construiu a igreja aqui e nós continuamos a reza aqui. Que legal. E José, como que é a festa hoje em dia? A alegria de ter a família todo mundo perto. Poder contar para as pessoas, inclusive até pessoas de fora, que vêm a primeira vez participar da festa de São Pedro. É. Hoje, com o meio, a mídia, né? O meio social, a divulgação, hoje é muito mais. Mais rápida. Antigamente ficava limitado só mesmo ao povo da região. E hoje, com isso, né? Quase que o povo de fora engoliu, embora são muito poucos hoje. De todo canto, né? É. E é uma luta para se conseguir receber esse povo aí de fora. Tanto que os esforços se dobraram, né? E para que isso tudo aconteça, a gente não pode faltar com ele. Com certeza. Que bacana, né? É uma festa que move, tem a tradição, lógico, de acontecer sempre e também tem a fé. Porque tem novena durante toda a semana? É. Hoje não. Hoje ficou limitado só mesmo ao último dia, que seria o encerramento. Sim. Mesmo devido à dificuldade que temos. Todo mundo trabalha fora, ninguém mora mais aqui. Só está com caseiras e tudo aí. E esse deslocamento e essa coisa fica muito difícil para todos. E como que começa a festa? Ela tem o início às 15 horas, não é isso? E já começa com a novena? É. Hoje a gente limitou a partir de 15 horas. E ao sábado, no último sábado, mês de junho, está mesmo em termos de organização, para a gente ficar mais fácil de fazer as coisas. Muito legal. E inclusive, ano passado, para quem esteve aqui, uns violeiros vieram fazer a grande festa. E foi muito legal, né, Val? Foi. Graças a Deus. O senhor, a turma de lá, que veio tocar violão aí. Violeiros. É verdade. E lógico, a viola não vai faltar este ano. Se Deus quiser. E mais uma vez, estão todos convidados a participar novamente da festa. São 94 anos de tradição. Tenho certeza que isso não vai parar por aí, né? Se Deus quiser, vamos continuar. As parcerias somam para que o público tenha motivo a mais de nunca deixar de participar desta festa. Essa festa, ela atrai muito turista, tanto para a Ipoema, quanto para as regiões. Ela passou hoje, tem um público de 1.500 pessoas. E a gente vem dando apoio, dentro da legalidade, com barracas, refletores, puxa energia da própria fazenda. É uma festa aberta ao público, sem bens lucrativos. Aí a gente vem com essa parceria ajudando ela aí, porque tem trago bastante turista também para a região. E traz alegria e também acontece várias promessas que vêm cumprindo, pessoas alcançando graças. Então é por isso que a gente dá esse apoio. Nesta edição, a missa na paróquia de São Pedro será às 16 horas. Logo após, haverá apresentação do grupo Meninos de Minas. Logo após, haverá apresentação do grupo Meninos de Minas.